Pessoal, deixa eu apresentar aqui esse grande amigo aqui, eu estou aqui com um grande amigo meu de longa data, conhecido como Pastor Ismael e também é um parceiro aí que é psicólogo e tudo mais, se você quiser se apresentar aí para ficar bem registrado aqui, quem é esse grande criador de Curió, eu quero que você se apresente aí, bonitão aí para a gente saber quem é esse grande homem aí. Então, meu nome é Ismael, sou criador já raiz, raiz eu falo porque meu pai, eu aprendi a afabetização com meu pai criando o Canário Belga, criando o ministro de Canário Belga, com a Silva e em Itagó, eu era garoto e me entendia por gente, já mexia com o Gaió, eu ajudava meu pai, meu pai era um guarda noturro, chegava do trabalho, eu ia ajudá-lo, acordava e ia lá, meu pai fazia o café da manhã, já deixava o café do leite, enfim, eu acordava e já ia comer o café do leite, e o fundo em que meu pai já deixava mesmo, e no fundo da nossa casa tinha um quartinho reservado só para as aves, e aí começou, né, o amor, e meu pai depois aposentou José, e aí aquele tempo, isso aí teve muitos anos, aquele tempo que era liberado, que não tinha fiscalização, e o pessoal antigo, geralmente caçava em cativeiro, e meu pai descia para o Vale do Ribeiro, região de Juquial, onde minha irmã, meu cinhado, tem um sítio, e meu pai gostava, aquele tempo era ainda muito russo, meu pai gostava, ele chegava para o lado de semana, ele estava aproveitado, eu pegava a galinha dele, o curiosinho dele, ia lá comer os prédios, e se nós estamos falando de que época, de que ano? Quase 80, época de 80, precisamente assim, eu tinha, mais ou menos, aí meus, 79, eu nasci em 69, 70, né, eu tinha 12 anos, meu pai sempre amou muito o Curiós, ele, que vem, que matou, e tempo matou, o Curiós, a minha cabeça dura, eu não aprendia, e o Curiós do litoral, ele tinha facilidade de encartar a frase, né, apesar que era um canto liso, né, o meu pai trazia, ele, geralmente, lá nos brejos, lá, no Curiós, geralmente, mais a hora de casa dele, região de mata, mais cerrada, né, o pimeiro, e tal, e ele, 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 observava ali, um pardinho, tentasse bem, né, geralmente, os pardinhos que ficam com o bolo, ele ia lá, e ficava até pegar aquele pardinho, e pegava, trazia para casa, e aí, o bicho, botava o cantinho para ele, assim, quando não tinha uma pasta de professor, aquela, eu tinha, as fitas K7, acho que muitos estão morrendo. É, fita K7, a molecada de hoje em dia não sabe nem o que é isso, né, É, os caras não sabem nem o que que é. Meu pai botava a fita K7 de vez em quando, ele também não tinha. E era um produto caríssimo, né, difícil de ser encontrado, caro pra caramba, né, Aquela fita enroscava lá dentro, enganchava, É, o alto revés já era mais, já era muito tecnológico, né, já era muita tecnologia ali, né, Ele tocava, quando chegava no final da fita, ele voltava, né, tocando a fita de novo, né. E ficava aquele negócio lá no final da manhã. E por incrível que pareça, esse curió, assim, mateiro, mas, eles pegavam o canto, cara. Não o canto que a gente conhece, o canto clássico, mas um canto liso, e cantava gostoso. E meu pai era amante, né, se tornou, passou lá do Canário Belga, do Pica Silva, E o meu pai, de outro, também faz o Canário da Terra, muito bom. E o bichinho destacava, cara. Eu lembro que tinha uns 14 curiócas, na casa dos meus pais. Um tubador, que era uma cantoria, chegava o tempo de verão, cara, aquilo lá não parava. E tinha uns que se destacavam em repreensão. Uma coisa bonita, viu. Lógico que aquele tempo era muito, também não tinha legislação, né, então a gente não pode falar mais. Mas o meu pai... Ismael, e trazendo para os dias de hoje, é impensável, né. Hoje é totalmente diferente na data de hoje, né. Ah, hoje é, cara. O trabalho que o meu pai tinha, nem imagino ter, cara, porque eu não terei nem tempo para isso. Então, hoje, graças a Deus, a criação está legalizada, a gente está agitado em dama, a gente tem as nossas matrizes aí, eu tenho raça aí, que eu vejo a árvore genealógica, eu falo, caramba, uns 30, 40 anos aí ou mais, que estão criando em cativeiro. E passando em cativeiro é a melhor coisa, né. Tanto para se mirar canto, desenvolver, a praticidade, né. Hoje, você não precisa, antigamente você tinha que criar caixa de larva, cara, aquilo lá dentro de casa, Deus do céu, a mulher brigava. Essa mulher já briga, como caiu uma piste no chão, você imagina, a satirava fedida. Então, meu, é um desespero, é um desespero. Hoje não, hoje você faz uma farinhada com ovo aí, os tirotes que vem grande, cara, o papo do bicho fica enorme, né. As tênis são muito boas criadeiras, o bicho desenvolve. Cheio de saúde, né. Não, o bichinho com 11 dias está saindo do ninho, cara. É verdade. Tem curiótico que eu já criei com 13, 14 dias, está chorriando. Só para você ter ideia. Mas eu falo, não, é mentira de pescador, de passarinho. Não é, cara. Hoje, a criação, ela está muito evoluída. Está muito evoluída. Está muito evoluída. E é fácil hoje, né. Eu, pelo menos, tenho facilidade em criar. Mas hoje é muito fácil. A pessoa ama a criação, ama, né. Ver as matrizes se desenvolvendo, criando, e tal. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Você vê aí a época de setembro a janeiro. Rapaz, nossa, que incrível. Eu não saio de casa, cara. Para mim, é minhas férias, é meu lazer. Todo dia está preparando, né. O bichinho, cuidando, ajeitando a neola, deixando tudo ok, vendo a evolução dos filióticos. É uma coisa bonita que se vê, cara. E aí, você vai vendo já ele destacando. O gatinho já sai. O primeiro dia está bobinho. O segundo, o terceiro dia já fica espertinho dentro da gaiola. Quando você vê o filiótico está para desmamar. Já está lá, voando lá, bebendo água. Enchendo os pacientes, dá um pequeno comido. Mas aí, você vê, depois que ele está bem alimentado, já o campeão se destacando. Um churril, marcando já as notinhas. Graças à tecnologia de pássaro professor, cara. Pois é, rapaz. Verdade. Hoje, a arte é fundamental no ovo já, viu. É, a gente sabe que o pássaro, né, ele, quanto mais cedo tocar o canto para ele, né, tem quem pense diferente, a gente respeita todos os que pensam diferente, né. Mas o que eu idealizo é o seguinte, quanto mais cedo tocar o canto, eu acho que é melhor que o pássaro vai aprender, né. Eu até costumo dizer aqui para os amigos, nos três primeiros dias de vida, é fundamental que o pássaro ouve. Tem gente que fala, ele é muito imaturo, não vai entender nada. O caramba que não, ele está ali se desenvolvendo. Veja que de um dia para o outro, o quanto que eles crescem, né. Eles nascem muito pequenininho, de um dia para o outro, ele dobra de tamanho. No terceiro dia, no quarto dia, ele quadruplica de tamanho. Então, não vai pensando que ele vai se desenvolver a audição, o aprendizado lentamente, porque não é lentamente. Os três primeiros dias de vida, eu costumo dizer que é fundamental para o pássaro vir bem, não deixar escutar fêmea, né, não deixar escutar galadores, preservar o canto ali que está sendo tocado com o pássaro professor ou com o aparelho da preferência do criador, mas que seja tocado o canto que ele vai cantar para o resto da vida dele, né. E você vê, né, hoje, fantástica a criação, um cativeiro, amadorista, preservar, sonista, porque o que isso envolve antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, o criador geralmente, o pessoal ligava depois que saia do ninho, colocava ninho. Hoje não, hoje, em quatro, cinco dias, seis dias, no máximo, tem que colocar nisso, senão depois você não consegue colocar mais. Então, eles desenvolvem. Exatamente. Aí, o desenvolvimento deles é muito grande. Ah, tem uns colegas que põe e depois sai, mas a ave hoje, com quatro, cinco dias, um pede que já tinha, rapaz, já vem, já, com desenvolvimento, com crescimento do cliente. É, criador que deixa para colocar no sexto dia, no quinto dia, coloca já com dificuldade, né. Coloca com dificuldade. Ah, eu tenho aqui a minha regra, o quarto, quinto dia eu ponho. É. E aqui, não tiro, não tiro, nenhuma tiro, nenhuma vai lá mexer na linha, no pedaço do filhão. Todas estão bem acostumadas, né. Eu tenho umas matrizes muito aqui, de muita raça, mas são muito tosse, muito tosse. Tanto que eu crie aqui na minha copa, para a minha cozinha, cara. Nossa. Não tem muito espaço na minha casa, na minha copa, na minha cozinha, que estão os cachotinhos, e que estão lá, as voadeiras. E são parte da família. Em casa, todo mundo é muito fixo. De mim, a minha esposa, meus filhos. E agora que chega a minha netinha. Já vai fazer a geração de criadores de curió, né. Mas o fato é que, muitas vezes, a pessoa acha que o pet, o cachorro, o gato que interage com o criador, com o proprietário, como o pássaro, com o pássaro também se comunica, entendeu? você acorda de manhã que você desce, ela já precisa ver o fogo que ela bate para você, a alegria dela é saber que você acordou, que você chega na gaiola, aí elas respondem, elas interagem, no momento que você chega na rua, elas interagiram, no momento que você está apurado, e o pássaro tem uma observação do seu dono, tem muita gente que não tem essa visão, mas o pássaro, ele canta para você, é isso que eu ia falar, ele se alegra com você, bate fogo para você, isso é muito, isso não tem preço, isso é o que? É um pet interagindo com o dono, né? É carinho, é carinho, então eu tenho que parar tudo lá e... Como um bom psicólogo com o senhor, isso aí é o que? É uma interação. Interação. E isso ajuda no dia a dia, né? Você ter um dia maravilhoso, e quando chega na rua também, porque já começa a chamar, as minhas fêmeas cantam e dão entrada de plano. Começa, não tem uma que não dá uma entrada de plano para mim na hora que eu chego na rua. Olha que coisa boa. É igual o cachorrinho, que muitas vezes o pessoal faz aquela festinha quando chega, o pássaro também é a mesma coisa, eu acho que tem muitos colegas que estão ouvindo e vão concordar, outros que sabem não, mas o pássaro interage com o mente do seu dono. Olha, pessoal, faz uma temporada que eu tenho trabalhado para trazer esse grande homem aqui, para bater esse papo aqui comigo, e ele sempre diz para mim, José, estou trabalhando muito, não tenho tempo, não dá, mas agora deu certo, aqui eu estou conversando com esse grande parceiro aqui, um grande amigo, né? Que eu tenho um prazer imenso aqui de colocá-lo aqui no canal para vocês conhecerem, esse aqui é o meu amigo Pastor Ismael. Meu amigo, fala para mim, por gentileza, como é o teu plantel, conta para nós quantos pássaros você tem, e também quais foram os pássaros que já se destacaram aí na sua mão ou com a sua parceria? Então, a minha criação, sempre eu tive, desde o jovenzinho, então meu pai morreu, eu tinha 22 anos, e eu tive a criação, eu tinha um escurió, um outro pássaro, a gente criava, tinha diversos. E eu cuidei daquele passarinho, trabalhando no comércio, até que muitos deles já acabou, dando tempo, teve um escurió lá, que o meu pai já tinha, já era preto, ficou ainda mais 16 anos na minha mão, só para você ter ideia, passarinho honrado, cura aí, 40 anos, 35, 30 anos, tipo, não consegui ver, o cara que chega, uma temporada, poxa, já morreu, já morreu, lógico, o passarinho precisa de muito cuidado, a criação, o pasto, não pode ter correntinho dele, a alimentação tem que ser presta todo dia, entendeu? A higiene é fundamental, o que eu brigo, muitas vezes eu vejo o criador, que não cuida do fungal, não cuida do puleiro, entendeu? Minha esposa trabalha com cultura, de bactérias, essas coisas desenvolvem, e assim, um dia para o outro, enorme, o puleiro não pode ficar muito tempo sem ser, higienizado, entendeu? O que acontece? O pássaro limpa, fica onde? No puleiro, não é? No puleiro, quatro anos no fungal, porque eles fiscam, e ele sopra onde? Puleiro, não é? Então, se você quer uma ave com muita saúde, o puleiro tem que ser limpa, você não cuida do fungal, duas, três vezes na semana? O puleiro, você não tem que ter cuidado, pelo menos uma vez na semana, um máximo de dia, tem que ser lavado, os caras não fazem isso, você vê que tem muito puleiro, moleque que está com pós, resíduos de pés, resíduos de comida, pois o caras não se dá conta, aquilo lá tem bactérias, e aquela bactéria vai estragar a parte intestinal, a parte metabolizada, vai atrapalhar, um passarinho nunca pousa no mesmo gado, na natureza. Mas na gaiola ele pousa sempre no mesmo puleiro, não é? Então, mas o que acontece? A saúde dele está no puleiro também, o puleiro tem que ser para o vinho, entendeu? Ah, moxa, o cara que produz o fundo da gaiola, não pediu de puleiro, o passarinho, o contrato com o bactéria, que se não se dá. Pode até parecer banal, mas fala para nós, como é que você faz essa higienização, se você substitui um puleiro pelo outro, fala para nós, como é que você faz, essa higienização dos puleiros? Então, a cada dois dias, eu troco o fundo da gaiola, lavo o fundo da gaiola e põe um novo papel. Os puleiros, uma vez por semana, eu tiro o puleiro e lavo o puleiro. Então, eu puleiro de cima, eu leio de baixo, eu tiro, lavo o puleiro e põe no lugar. Eu lavo o quê? Ava de sabão, detergentineiro, pô, chugou, amiguinho, entendeu? Se a pessoa tem esse hábito, por isso sempre vai estar lindo, sempre vai estar bonitinho, entendeu? Não precisa ir, ah, não sei quanto você vê que está muito crítico, aí sim, põe um pouquinho de tapete de sida, esse é o quê? Um cloro, né? É, hábito sanitário, põe um pouquinho na água, só tem diluído e lave, depois você pichada bem, o prô, a sua água vai ter saúde, você vai ter uma água de 30, 40 anos, sem qualquer outro problema. Lógico, tem as outras doenças, normal, doença que cabe, já, ela traz consigo, com baixa imunidade, ela acaba apresentando. Então, nesse momento, você cuidando bem da saúde do rancel, você vai ter dificuldades, tem gente que toda hora tem que dar medicação, tem isso. A medicação, cara, é uma das coisas raras que eu dou aqui para minhas aves. Por quê? Porque elas não precisam, eu dou uma boa alimentação, eu dou uma boa alimentação. Então, quer dizer, são coisas que, por quê? Tem a higienização perfeita e tem uma boa alimentação. Aves, não precisa de nenhum, ah, um complexo alimentar, por quê? Porque elas sempre são muito bem saudáveis. E os filhotes são muito mais saudáveis da vida. E a questão da alimentação, se dá sementes, dá, eu já vi um criador aqui que eu entrevistei recentemente, que surpreendeu a nós aqui, mostrando garrafas com arroz, aquele arroz quebradinho, e ele falando que no plantel dele não entra sementes. É diferente, é bem diferente, eu não tinha visto ainda, e a gente sabe que tem muitos que criam com a estrosada. Fala para nós qual o tipo de alimentação que é predominante para as tuas aves e depois não esquece de falar quantos pássaros que você tem hoje no teu plantel. E também, me conta aqueles que já se destacaram aí na tua mão. Então, hoje a alimentação tem no mercado muitas sementes no mundo e a estrosada também. Eu faço um balanceio, lógico, sempre cuidando para ver o que ela está comendo mais. Então, talvez quando ela está comendo mais um tipo de alimento, a gente tenta balancear e incentivar a comer os outros também. É um arco que só come um determinado alimento. O criador muitas vezes sofre o vereador. só come só o alpício, só come só o alpais, ou pega só o estruçado. Eu tinha uma fêmea aqui que ela criava só com o tenebre, meu, era um trabalho. Então, hoje eu vejo os colegas com o pepino, com um monte de coisa. Eu não ponho esse tipo de alimento. Eu vejo o pessoal que fala sobre verdura. Eu não ponho também, porque tem muito agrotóxico que vem nos arremitos. Então, tem que ter um cuidado muito grande. O próprio milho. O milho eu deixo no molho, José, mais de uma hora na água. Eu troco esse arco três, quatro vezes para depois apresentar esse milho para que eu tenha a água. O milho tem muito agrotóxico. Então, quer dizer, se você pega o milho não lava ele e simplesmente deixa ele ficar ambiente, a temperatura dele que foi parada, você corre isso. Você não sabe que está impregnado entre aqueles gramas. Então, o que eu faço? Eu lavo. E sem contar que o milho também lazerra muito rápido, né? Eu pego a bucha com o refrigerante neutro, eu lavo toda, toda a espiga. enxaga o tempo e vou deixando aquilo lá de novo. Quando está lá mais ou menos uma hora, um pouquinho mais de novo, enquanto isso, eu faço as minhas coisas. Eu vou, troco aquela arco umas três, quatro vezes. E aí, eu vou, reparto e vivo para as águas. O milho tem que tomar cuidado. Botou num dia, no máximo do dia ou no final do dia, você tem que tirar. Tem que botar um ovo, senão, retira da garota. Tem gente que deixa uma espiga lá três, quatro, cinco dias, aquilo lá, zera. Aí, eu falo, quanto tempo você quer essa arco? É. Boa pergunta. Você come a comida dois dias, você está arriscado a passar mal? Verdade. Você come a comida, pô, não caiu bem, porque é, puxa, peguei uma saladinha que já estava, eu estava aqui do ar, eu esquentei, eu estava com preguiça, esquentei aquela, 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 resta de comida que estava lá, uma faladeira, e aí, tem que entender que você não está bem, cara. Verdade, é. Não dá gás, não dá gás, pô, estou aqui, conversando, não é verdade, tomar um desarranjo, o cara, eu não tomo mal aqui, vai, você está comendo comida que não está feliz. Verdade. Não é verdade? e um desarranjo para um pássaro pode ser fatal, não é, pastor? E o desarranjo para um pássaro pode ser fatal, não é? Pelo amor de Deus, eu já perdi passarinhos muito bons aí, antes, antes de ter esse cuidado, antes de entender que a gaola é a arte do bicho, é ali que ele sabe, ele não fica dentro da casa, ou na natureza, ele está querendo ou não no espaço dele, mas restrito, cara. Espero que isso tenha ajudado, que possa ajudar muito os que estão começando, ou que já estão na criação, que possam entender a saúde do passarinho e que está na higienização da sua gaola. Fundamental essa informação, hein? Ele quer ter ele na sua criação, mas tem que querer, gaiola tem que ser lavada aí, quatro, cinco, seis meses, tem que ser lavada, a gaiola higienizada, passar um bactericida, lavar bem, entendeu? Deixar o local passarinho lá de novo, tem gente que sai dois, três anos que lavou a gaiola, você chega para a gaiola, está cheirando, cara. Aí o dono mais não percebe, está acostumado, está acostumado, sente mesmo, é verdade, isso é verdade mesmo. Eu falo isso, porque eu tenho uma esposa, porque ela é mais rigorosa do que ela nessa questão. Entendeu? E eu vou falar para os amigos, ou nós temos uma higienização perfeita, olha, correndo o risco de perder aquilo que não é melhor não. O passarinho do E.C., de pegar uma doença, a pior coisa, quando você perdeu um passarinho do E.C., eu perdi uma grande fêmea, arraçadora, por quê? Porque ela simplesmente, o ovo ficou preso no ovário, quando sai do, 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 da ovulação, ficou preso ali, cara, não teve jeito, eu venho para o veterinário, ficou quase o veterinário, dando alimentação no bico dela, com o Coticórdia, não conseguiu salvar a fêmea. Que dó, né? É uma das fêmeas que era amarrançadora, mais amorosa comigo aqui, estava comigo já há 12 anos. Olha só! Foi a mãe do Pesão 115, quem quiser, tem acesso à internet, abre ela, febrado, ano de 2018, campeonato de 2018, vai ver lá, Pesão 115, foi em segundo lugar, um parque, com repetição, recebeu 14, 16 troféus, na temporada, só para você ter ideia. E é um passarinho, que está fantástico aí, já passamos para a frente, e está dando muita alegria, no seu dono, repetindo muito mais, do que estava repetindo, quando parla. Bom, você já está falando aí, do pássaro, que já deu resultado, na tua mão, É... É visto dele, né? Qualquer um que está, sempre entrar dentro, do site da Febrá, sempre buscaram, tornei em 2018, 2018, vai poder ver, né? Quero só, parabenizar você, pelo teu criatório, parabenizar você, pela sua criação, e por você ser esse, criador legalizado, que você é, um cara muito gente boa, que eu respeito, que eu gosto demais, quero te parabenizar, por isso. Pássaro, que a gente vai fazer a edição, tá bom? Deixa eu só fazer uma ênfase, eu quero agradecer, você é um parceiro, como nós falamos nisso, muito mais de 10 anos, eu sou um cliente, né, do parceiro do professor, eu sou um amante do parceiro do professor, acho que, não sei quantos aparelhos, a gente já indicou, indicou, colegas, verdade, e eu quero dizer, você é um cara que conhece, indicando, né, você já fez, para mim, cinco arranjos, conhece, e, e é um cara que, que eu prezo muito, para ter um carinho grande, que está no grupo, né, com as suas flores, por, a sua, a sua, a sua, a sua, o seu amor, o seu carinho, seu conhecimento, ter desenvolvido, né, nessa área, do campo clássico, que nos ajuda, não só no curiófro, mas, como todos os outros cantos, que você, tem em laborar, mas, em específico, o curiófro, qual nós, criamos, nós, amamos, então, é, é, de um, de uma, de uma importância, que, não tem como descrever, cara, não tem como descrever, eu estou com um filhotinho, esse, que o pai falou, eu quero que você faça esse arranjo, ele é um filhotinho, que encarpou no livro, quando eu tirei da mãe, eu tirei com 40 dias, porque foi a última criação, última, última minhada da criação, que foi, nesse ano, então, ele nasceu, dia 11 de fevereiro, então, quando foi, mais ou menos, dia 20 de março, eu tirei da mãe, quando eu tirei da mãe, só para o filho da mãe, esse filhotinho, já deu uma choviadinha, não é nada, não para a mãe, ele já choviou, mas, ele saiu da mãe, começou a dar uma choviadinha, questão de um dia para o outro, ele começou, limpar o cano, e já macarra no alto, e aí, começou a ser uma nova, se carniça a casa, e começou, eu acho que não sei, se eu mandei para o outro, esse bichinho, começou a cantar, de tal forma, limpo, limpo, cortou a tua fala, no momento, que você falou assim, esse pássaro, só pode ter sido encartado, com o pássaro professor, dali para frente, a gente não ouviu mais nada, repete por favor, então, porque, ele foi encartado, de mim, todo o processo, né, do, do cano, que é motivado, para a criação, o bichinho, e já, o vinho, olha só, ele está quebrando paradigmas, essa parte, por quê? Porque quando ele saiu da mão, ele veio uma evolução grande, já limpando o churrilho, vindo, marcando notas, daí, a pouca, as notas começaram a surgir, e está com o canto fechado, então, a passagem que, deu mais ou menos, cinquenta dias, estava cantando no praia clássico, com as treze notas, do começo ao fim, do fim, do fim, entendeu? Então, nós estamos fazendo essa rádio para ele, por quê? Abaixa um pouquinho a repetição, porque ele já sabe repetir, e encartar, a entrada melhor, realçar essa entrada melhor, porque já está encartada, realçar melhor essa entrada, porque ele está ouvindo as fêmeas, então, ele está furosão, já está furoso, está querendo galar, não é? Tem que ser, e mesmo que é galar, mas, o canto dele é maravilhoso, eu vou te mandar também, depois do vídeo dele, manda, duas semanas que eu quero ver, duas semanas, duas semanas que eu fiz, não estava nem com oitenta dias, e esse bicho, cantando, esse livro, então, é uma alegria para a gente, de ver a criação, descontando essa fala, então, a gente está fazendo isso, porque ele vai entrar na muda, José, de ninho para par, travou de novo, mais atentado, que ele já tem, as batidas no animal, um canto sem muita repetição, só para ele fazer uma muda tranquila, e aí, quando eu vim de par para par, já vem aquele, o Cuioc, o Almeida, que vai vir com certeza, porque ele tem talento para isso, é uma alegria, se Deus quiser, vão pendurar na estátua, 0-1, e essa vez, eu nunca pendurei, para sair na estátua, sem meus parceiros, e agora, eu vou me atrever, se eu se mexer, vir na muda de par para par, levar no primeiro torneio, e ir lá, quebrar toda essa minha timidez, e pilar o bicho, na cruz de ferro, no Jesus Colém, é, exatamente, e fazer com que ele dê um show lá, né, e vai ser, uma mudança, grande, né, porque, então, eu só pico, então, de ser apresentador, né, então, nesse momento, eu nunca apresentei um passo, os meus passos, eu nunca apresentei, esse processo, e aí, eu estou embarcando nessa, nessa carreira só, e vamos ver o que vai dar, então, tomara a Deus que eu tenha aí, e esses meus colegas, eu já ajudei, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, estou muito feliz, estou muito feliz, e é um momento bom, né, eu chegar com o meu neto, e conheci o 01, que ele é uma mistura, ele é uma cruza, né, de sentinela, com, com maçai, e capa, né, passado no Curitiba, antes, então, ele tem uma, uma genética muito maravilhosa, e o bicho, está mostrando o que está vindo, então, eu estou muito feliz. que bom, meu querido, que bom, que bom, sucesso aí, nessa sua nova empeleitada, e vai ser muito boa, estou salvando aqui, já na tua pasta, aqui já, é, vou transferir, é, vou transferir para você, pelo servidor, aí, o senhor consegue baixar, coloca no cartãozinho de memória, aí, formata tudo lá, bonitinho, coloca, que vai ficar, vai ficar show de bola, vai ficar show de bola, Zé, obrigado, né, gostou do trabalho, gostou desse formato aí, desse padrão? Maravilhoso, maravilhoso, porque ele já está, né, batia quatro, fechava com cinco, só estamos, mais uma, a salinha está vindo muito bem, acho que essa entrada aí, deu uma, uma ressaltada, vai ajudar, essa mudança, aparentemente, sutil, sutil, mas necessária, né, necessária para reforçar, reforçar, um reforço escolar. Agora, você imagina, rapaz, olha só, a gente pode implantar com essa edição aqui, um novo método, né, que querendo ou não, eu nunca fiz edição, para ninguém, até hoje, você está sendo o primeiro, que está utilizando-se de duas repetições apenas, e nada mais, normalmente, a gente acaba colocando, quando coloca com duas, coloca com quatro, com seis, com sete, entendeu? E aí, você está colocando esse método aí, de utilizar-se, de duas repetições apenas, e essa mudança sutil, que eu me refiro, é a virada de cinco, e fechando com seis, e na outra, ele virando com cinco, fechando, virando com quatro, fechando com cinco, é sutil, mas se o pássaro faz isso, na hora de cantar, fica lindo, né, no primeiro modo de repetição, ele já mandar cinco, cinco, cinco batidas de praia, fica sensacional, né? Zé, isso vai nos reportar, quase seis anos atrás, quando você falou, não, vou fazer isso, passa, não vai chegar, estava eu e o Joel, e nós estávamos na sua casa, e você falou, não, não vai, não vai, eu peguei a gravação do Pesão 115, e falei, olha, está saindo aqui, olha ele, você falou, não, pode deixar, a gente tem que entender, a gente é incrédulo, rapaz, a qualidade das lábias é muito grande, pegar o canto, então, e sair em mérito daqueles que, é, trabalharam a parte genética, né, tudo isso aí está envolvido, né? O andamento, né, acho que, hoje, muitas vezes, não é só colocar um passarinho no seu plantel, né, mas é ter o andamento, é ter a voz, o timbre de voz, né, então, muitas vezes, o pessoal está preocupado só em repetição, e saem, as cruzas, que vão seguir repetição, mas não vão seguir andamento e voz, tem que ser um conjunto, né, hoje, a voz, o passo, o andamento, né, para que pegue a melodia, para que tenha êxito, não adianta passar, não ficar só com três, quatro, cinco notas, e repetir, um caminhão de repetição, né, mas sem ter qualidade tanto, né, e às vezes, muitas das vezes, com a vozinha sem vergonha também, né? É, e a voz, não adianta você ficar fazendo cruza, se não olhar isso, o criador, ele tem que prestar atenção, não adianta você falar, criar, criar a baciada, para ter um mochile, alguma coisa, mas é de olhar a qualidade daquilo que você está produzindo, igual a gente viu uma vaca agora, sendo leilada por três milhões, por quê? O que fez essa vaca chegar a esse valor? O que fez essa vaca chegar a essa importância? qual a importância que ela tem no meio, né, dos criadores de galo? Então, hoje, o criador de curiós, não pode só tentar apenas, ah, peguei esse março, coloquei com essa, mas de ver o resultado, e o resultado deu certo, ele persistiu, o resultado deu certo, ele partir, né, para a próxima cruz, ou para as cruzes consequentes, e fazer uma forma que você não vai trazer as salinhas que venham amanhã não ter uma aceitação, né, porque nós temos uma aceitação quando estamos numa competição de torneio, não é verdade? Sem dúvida. O pessoal está migrando, sendo ouro, o pessoal está, né, procurando, agora, o criador chega lá, vai criar de qualquer jeito, não pode, você tem que pegar as cruzes, né, que são, mais ou menos, é, que é, da apreciação, e buscar melhorar sempre. E trazendo isso aí, sempre a melhoria, né, sempre trazendo a melhoria, né? É, não adianta você pegar a cruz e criar só para criar, né, você tem que trazer para o seu papel, você tem que trazer e mudar, né, porque às vezes você tem ótimas matrizes, mas que elas não se batem, não tem ninguém já. Pois é. A gente precisa ali mudar alguma coisa, né, e o criador, ele tem que estar sensível a isso, de colocar no seu plantel, trazer, eu sempre uso parcerias, para as minhas matrizes, e parcerias que eu ia buscar, tem muita gente que ofereça, poxa, e aí o meu passo, eu tiro e um aliado, mas você olha o passo, não vai bater certo para mim. Não dá certo para mim, né? Infelizmente, tem que ser realista, né? Não, mas é a verdade, não adianta, mas o passarinho, quantos nós temos aqui, já na história, o passarinho disse que era ótimo, ser prestigoso, apresentador, e que com várias outras coisas, não sai do nada, entendeu? Então, é muito importante hoje, o criador, ele entender isso, a genética, também está amazada, tem muita gente que não liga para a genética, a genética é tudo hoje. Verdade. Se a gente busca a genética na ciência, e a genética está aí, para desenvolver, para procurar melhor, a nossa própria natureza, ela busca a genética, como? Por quê? Porque tem que ser sempre o primeiro, da raça, é o primeiro que se destaca, no acasalamento, tem uma disputa de quatro, cinco, seis machos, a fêmea, ela já sabe quem ela vai escolher, o macho, ele tem que se desdobrar ali, para conquistar aquela fêmea. Verdade. Ela vai aceitar o melhor ao ver dela. Senão não consegue procriar, senão não consegue colocar a genética dele para frente, né? Certo? Ela vai escolher sempre o melhor, entendeu? Por que que na cadeia, sempre o que está ou mais velho, ou doente, é que o predador vai e pega, o topo da cadeia, ele não é caçalado, a não ser uma fatalidade, entendeu? Mas sempre é o topo, o topo está lá, então você tem que escolher sempre a melhor genética, você tem que sempre fazer a cruza com aquilo que você tem, que você vê, e errar, nós erramos muito com isso, mas os acertos vêm, isso que está aí, que a gente vê, os prodígios saindo, e fala, caramba, que passo é esse? Entendeu? Todo ano a gente vê, ah, não, vai ser os mesmos, né? Está parecendo um campeonato de futebol, não, vai ser os mesmos, não. Quando você vê, sobressai, quando você vai nas cidades do interior, você vê, o cara não apresenta, porque ele está aqui, da região, regional aqui, dessa região, mas que, que passo é tremendo, pois é, não é isso que nós precisamos hoje, José, sabe, o amante de curiol, ou seja, qualquer ave, qualquer espécie, ele tem que buscar sempre o que está em vivência.